Meu nome é Maria das Graças, sou natural da cidade de São Benedito, aqui próximo ao monsteiro. Antes de vir para cá, já trabalhava, já tinha minha vida independentemente. Trabalhava numa instituição já conhecida aqui pelo monsteiro, o Santuário de Fátima. Então foi o meio por onde também conheci as irmãs. E a gente tinha uma relação não tão próxima, mas eu, desde a chegada delas aqui em Guaraciaba, eu já tive conhecimento e achava muito bonito a maneira delas se vestirem, como elas se comportavam. A comunhão entre elas saiu sempre de muitas, estavam presentes. Dificilmente a gente podia ver elas, assim, como são de clausura. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi elas, estava com poucos dias que elas tinham chegado aqui, no Guaraciaba. Então essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Mas eu trabalhava, estudava, não pensava em ser monja. A vida ativa também eu tinha conhecido, mas não me chamava a atenção. E as monjas me chamaram a atenção desde a primeira vez que eu vi. Então, mas não me decidi logo assim que conheci. Então, quando eu trabalhava no Santuário, elas iam. Eu sempre tinha aquele contato, mas era distante, não me aproximava. Aí, quando eu saí do Santuário, fui estudar enfermagem. Então, o paroco da minha paróquia me perguntou se eu não queria fazer uma experiência para conhecer as monges. E eu respondi que sim. Aí comecei estudando e vinha fazer o acompanhamento vocacional. Todo mês eu vinha, passava um final de semana com elas. E então, a partir daí, eu fui tomando o conhecimento do que era ser monja. Então, eu fui gostando. Ah, eu quero essa vida para mim. Então, passei um ano de acompanhamento. Então, muito bem acolhida por elas. Me sentia em casa. Então, graças a Deus, quando chegava o dia, eu vim para cá. E depois de um ano, aí fiz o pedido para entrar no posto plantado. E fui aceita. Então, fiquei muito feliz. Minha família também me apoiou bastante. Meus amigos de trabalho. Pessoal que sempre me acompanharam também me deram muito apoio. Então, no dia que eu cheguei aqui, foi muito marcante para mim. Em que eu tinha certeza que eu começava uma nova etapa da minha vida. E que era algo que eu queria para toda a vida. E hoje, sou já novice do último ano. Então, eu me sinto muito realizada dentro do carisma agostiniano recoleto. Não me arrependo de tudo que deixei para trás. Uma vida estruturada, tudo bem já encaminhado. E comecei do zero. E hoje, tem uma base. Sei que é um desafio você ser monja. Você abraçar a vida contemplativa. Mas eu me apaixonei por esta aventura de amor. Porque é um projeto que Deus tem na vida de cada um de nós. E Ele chama. E eu sinto esse chamado dEle. E quero que a cada dia responda com amor. É um amor que Ele cada dia vai me envolvendo mais. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por este chamado. E também a comunidade agostiniana recoleta. Que me acolheram muito bem. Hoje, eu me sinto assim, em família. Então, para mim, é algo assim que eu não imaginava encontrar aqui na região. A vida contemplativa, para mim, foi uma descoberta muito boa. Então, sou feliz nessa descoberta que fiz. Então, estou aqui. Tenho assim, muita gratidão mesmo por esta vocação que Deus me chamou a corresponder a cada dia. O mais fácil é a vida comunitária. A vida de oração, que para mim também me realiza muito. Esta comunhão, esta fraternidade que faz a gente viver melhor a cada dia. Você se sentir útil, sentir naquele elo de amor entre as irmãs. A cada dia me realiza mais e se torna mais fácil a caminhada. O mais difícil é você saber que você deixou muitas pessoas queridas lá fora. E você ter que, aos poucos, ir renunciando a esta presença física. Porque espiritualmente, eles permanecem com a gente. Mas, para mim, tem dia que não é assim. Dias dói, né? Você diz, ai, eu estou com saudade. Eu queria estar perto de alguém, da família, dos amigos. Mas, aí, quando você olha ao redor que você vê suas irmãs, aquela alegria. Então, isso muda completamente. Sim, né? Hoje, muitas jovens procuram mais conhecer a gente por causa dessa, como se diz, dessa nova descoberta que elas desejam fazer, né? O que é a vida contemplativa? E muitas, quando descobrem, se encontram realmente. Elas querem conhecer, elas querem conviver. Mesmo que sejam novinhas, mas elas vão buscando, querendo conhecer. Então, a gente é muito aceita, muito querida, né? Pelo nosso modo de viver, pelo trabalho que a gente tem dentro da igreja. Muitas pessoas reconhecem isso, assim, com muito carinho. Ah, eu só quero, assim, agradecer a Deus mesmo, né? Pelo chamado que Ele me fez. Agradecer a comunidade, né? De Guaraciaba, onde me acolheram. Onde hoje eu considero minha família, né? Minha segunda família. E que eu sou feliz, né? E desejo continuar essa vida, né? Transmitindo amor, sendo amor dentro da minha comunidade. E levando esse amor para as pessoas também, né? Porque vem muita gente que precisam desse amor também. Às vezes, só pelo nosso olhar, pelo nosso sorriso, elas recebem esse amor.